E a atrocedação é o alívio da ansiedade do paciente através do comportamento do profissional. Ou seja, essa é uma habilidade extremamente desejável para todo cirurgião dentista, visto que a grande maioria dos pacientes, ao buscarem atendimento odontológico, independente da especialidade, eles apresentam um certo nível de ansiedade, um certo nível de estresse, de medo. É claro que quando a gente fala de endodontia, essa ansiedade tende a ser um pouco maior. O paciente tende a apresentar um pouco mais de receio diante de um tratamento endodôntico. Então, o profissional que realiza endodontia no seu dia a dia, ele tem e merece que seja dada uma atenção especial para a atrocedação. É claro que existem técnicas para essa atrocedação ser realizada. Existe todo um aprendizado que ele pode praticar e executar cada vez melhor no seu dia a dia. E existem três razões principais para que esse profissional que faz endodontia no consultório, para que ele se dedique na prática, na aplicação da hiatrocedação já no seu próximo caso. A primeira razão é que, como a gente já falou antes, a hiatrocedação vai reduzir os níveis de ansiedade do paciente. Então, o paciente que ele é menos ansioso, ele tem uma percepção diferente já de dor, o que pode tornar esse paciente já muito mais colaborativo durante todo o tratamento endodôntico, do início ao fim. A segunda razão é que a hiatrocedação reduz a necessidade da farmacosedação. Ou seja, menor a chance do seu paciente precisar lançar a mão de alguma medicação ansiolítica para ele conseguir passar pelo tratamento endodôntico. Isso é uma super vantagem para ele, que ele não vai precisar fazer uso dessa medicação, que muitas vezes envolve a mobilização até de alguma outra pessoa como acompanhante para poder estar com ele no dia da consulta. E claro, lembrando que esse paciente não vai passar por um único tratamento durante toda a sua vida. É claro, tratamento endodôntico até pode ser, mas consulta odontológica, tratamentos de rotina, isso daí vai ser algo a ser estendido durante toda a vida desse paciente. Quanto mais ele se sentir seguro e quanto mais ele conseguir passar por esse tipo de atendimento sem uso de medicação ansiolítica, super vantagem para ele. E a terceira razão é a questão legal. Em torno de 40% dos casos de processos contra médicos e dentistas são devidas a falhas de comunicação, não a má prática em si. Então o estabelecimento, a criação dessa conexão, dessa boa comunicação através da iatrocedação, já no início da primeira consulta, reduz a chance de você como profissional ter alguma complicação legal amanhã ou depois em função simplesmente de uma falha de comunicação. Legenda Adriana Zanotto